Fala meu jovem, coisão? Beleza? Tranquilo. Você tem... Dá uma cervejinha bem gelada, uma Heineken. Uma Heineken. Não precisa abrir não, tá? Ah, você quer um abridor aí? Tem. Tem um abridor. O que que acontece? O primo meu trouxe isso aqui da gringa. Daí ele falou que quando abre faz um barulhinho. Você quer ver o zoom, né? Não, quero tomar cerveja também e ver o zoom. Ah, tá, tá bom. Tá bom? Você quer ver o zoom. Sem chance. Não fez o zoom. Não fez o zoom, é que isso é, né? Tá, e o que eu tenho a ver com isso? Não fez o zoom. Não, de boa. Traz mais uma. Pode trazer mais uma. Não, mas pra quê? Você quer abrir só as garrafas? Não, não. Eu vou pagar. Ah, tá. Assim que fizer as duas. E se não fazer o zoom, você vai me pagar? Pô, pago, pago. Ah, tá bom. Você não quer cobra pra você, não? Você quer tentar? Vai que faz. Você fala que faz o zoom, então. Vê aí, às vezes você tá fazendo e eu não tô ouvindo. Pode abrir, pode abrir. Não, pode abrir. Quase, né? Não, feitinho. Ah, não fez o zoom? Ainda não. Você viu, fez. E aí, aí, aí. Como é que eu faço aí o zoom? Você abriu duas cervejas, não fez o zoom? Não, vou pagar. Ah, só vai pagar. Tá bom. Só 22 reais. Dá mais uma aí. Só pra tentar o último. Eu acho que você não tá entendendo a minha língua. Você quer fazer o zoom? Você não quer tomar cerveja? Não, eu vou pagar mesmo, assim. Só o último. Você me deve trazer o... Com certeza? Com certeza. 33 reais. Eu sei, então. É que eu não queria que fizesse o zoom. Não, eu não tô preocupado com o zoom, não. Eu só tô preocupado em receber aqui. Se não beber, então eu não posso fazer mais nada. Não, mas aí eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Você pode, como é que você não pode? Você me pede três cervejas, você tá preocupado pra fazer zoom. É zoom, ele falou que veio da gringa. Não, daí pode vir da gringa, da China, da Bahia, do... Ah, tá bom, mas eu não sei. Não tem. Não vou pagar. Qual, amigo? 33 reais. Ah, e aí? Não estraga o meu dia, não. Não é que estragaria. Mas você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Não, não vou fazer nada. Só quero receber, só. Ah, e aí, se eu quiser não pagar? Eu tô que eu queria que fizesse o zoom. Ah, você não vai pagar, é isso? Não, é. Eu não vou. Vou pagar o quê? Oh, oh, tchau, tchau.